Você está com o celular agora, hein, meu irmão? Tá boizão. Tá com medo da cachorra, né? Vai devagar. Por enquanto, a gente não está esperando lá. Você vai lá pra academia com o padrinho? Uhum. O padrinho vai trabalhar hoje, hein? Isso aí, galera. Mais um vídeo aqui pro canal. Vamos lá pra academia montar uns equipamentos. O afilhado vai estar indo comigo. Vai me ajudar, né, Christian? É. Então, beleza. Um salve pra galera. Salve. Aí o Christian vai me ajudar hoje. Né, Christian? Ah, montar os equipamentos. Dormiu lá na casa do padrinho? Terceira vez você dorme lá na casa do padrinho sem chorar, né? Dorme lá e nem chora. Já está um homem também, né? Cresceu muito, né, Christian? Você está com quantos anos já? Cresceu muito, cara. Quatro. Quatro? Bora, corre, corre, corre. Acelera, 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 acelera. Vai. Vou lado. Esse é meu garoto. Estou aqui na luta, galera. Vamos montar mais equipamentos. O Bizarro já está aqui comigo. É... Cabelo baixinho, pô. É de mal. Nossa, que bosta. Vou montar aqui rapidão, porque ainda tenho que buscar o estofado. Então, sem enrolação, bora trampar. Tchau. Fui. Tchau. 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 Você é retardado por acaso? Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Hoje eu vou vir aqui, vou mostrar, vou fazer um vídeo para vocês, só mostrando a academia, ela organizadinha, tudo montadinho certinho, mas é isso aí, mais os equipamentos aí para a academia que a gente pode ir para trocando, reformando, estou muito feliz. Valeu todo mundo que fortalece, acompanha o canal, estamos juntos e não se esqueçam de se inscrever no canal, é nóis.